Se liga na fita, neném, toalinha chegando Agora é só vilão, é só coriga mostrando que a gente apavora É porque a gente tá na pista, até de coroa De tudo que sai o look, nós mostra que os moleque Tu tá na kit, nós porta Quando a gente tá, então, nos baile funk Cê não é bebendo whisky, é fumando uma scan Então, as novinha hora, a gente baforando lança É porque ela já chega e rebola e balança Só de chegar é porque os moleque, aqui porta a solda Então, se arruma-se no morro, mostrando que a gente tá Se liga, porque é o chiquinho, e vai chegar aqui na cena Olha o neném, toalinha, mandando, cê não for Bond é pesado, tu tá ligado que o bonde é bolado sem perder a linha Diadema, baixada, santista, nós manda pesado aqui na biquinha Neném, toalinha, manelequinho, blim, 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 blindão O bonde é só patrão, o alcaide, o leozinho e o chapão Muito pesado, você tá ligado, moleque, escuta, meu sapatinho Vem, manda aí, segura o poder, meu mano, o eriquinho Você tá ligado, o bagulho tá louco, mandando na rima, nós vai proceder Vai fumando essa porra, que aqui é tudo HD Vai, nós tá com o pilão, e nós tá na disciplina Medo e lei bolada, ponte da biquinha E assim, hein? Quando tô com a peça na mão, adrenalina vem no coração E eu peço pra Deus que sempre me proteja independente de qualquer situação Nessa missão não vou falhar, vou desculpando minha vida em jogo Eu vou ficar rico, vou morrer tentando, sempre correndo atrás do meu tesouro A caminhada é o seguinte, uma fita dada de um empresário Tem um malote escondido no cofre, dentro do seu quarto, atrás de um aquário Na mansão temos que ter cautela, agindo na cama e por a inteligência Dois seguranças na entrada da casa e temos que render com muita paciência Vai, segura o poder, que nós tem disposição Vai, segura o poder, vai pesadão Só vilão quer terrorista, especialista em mação Tá ligado, caralho? Segurança rendido já deu, tudo solta, amarramos Comédia dentro do banheiro, pegamos sua filha, sua esposa também Já era, perdeu, passo segredo, pegamos o malote Saímos de fogo e tá tudo tranquilo, piloto eficaz pilotando Biquíni de fora, speed treinado, deixando os polícia pra trás Na quebrada nós conta o plato, nota de cem, várias notas de galo Pode crer, tem vale hoje, vamos tá pesadão com as tops do lado Vai, segura o poder, que nós tem disposição Vai, segura o poder, que nós tamo pesadão Esse é o bonde da biquinha, aqui só tem vilão Vai, tá tranquilo, sem neurose, eu vou dizer qual que é a parada Já chega pesadão, vem! Menor da Al-Qaeda Ai que até fogo no pavio, vai escutar a explosão Tinha que aprender com que a malote é só pra corte de mim Que é o terror dos carros fortes, que é a firma milionária Surpresa pro bacana, zerama contra a banca Ai nós tá em todo lugar, investe no transporte Sai da frente, pede break, meu bonde que tá no toque E hoje até peixe voa, lado alto do camarote Ai nós é o porte, nós é o porte, nós é o porte dos malote Ai nós é o porte, nós é o porte, nós é o porte dos malote Tá ligado? Vai! E se o gerente ainda cera, nós ata o estódio, o cofre Ai nós é o porte, nós é o porte, nós é o porte dos malote Nós não tem cartão de banco, nem precisa de limite Nós é o porte, nós é o porte, nós é o porte, nós é o porte Bagulho tá louco, se liga no papo, você tá ligado Nós é o porte, nós é o porte, mas dá uma rima que é pra pro resto Chega na voz, olha ozinho da VP Sabe por quê? Porque eu tô, tô na baixada com os mano Braço forte, encostei no salão do meu mano Do glascote, isso eu tô na capital Mesmo jeito chaveado, corte maneiro que fica Lá no cortes bem bolado Uma coisa eu te digo, repito e de novo falo Pra ficar na picadilha Tem que ter nadado lá do quadrado Pristato ou então asa delta, então chega aqui Essa é a picadilha, esse é o corte dos moleque Que elas caem matando em cima de ouro de prata Que os moleque tava de Juliette 24K Com o brilho do sol que bateu na minha lente Quase que nós fez as meninas cegar De tatuagem na beira da praia De longe fez as meninas comentar Falou igualzinho o meu parceiro Léo Olha lá, vai! Ali no pocinho é o ponto dos moleque Que é reconhecido como os vilão Porque ali os moleque é assim Quadradão, 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 quadradão Quis uso de cordão, quadradão, quadradão Quis uso de cordão E na baixada, só quadradão E São Vicente, só quadradão O bondido é limpa, só quadradão Quadradão, quadradão, quadradão Quis uso de cordão, quadradão, quadradão Ela comentou com as amiga Que me viu frito, surpresa Nem importa se eu tenho carro ou moto O que importa é minha beleza e as minhas palavras Que afetam tua mente Pois na minha resenha eu sei que tu se perde Não tenta ser esperta que é que é tipo bala Ou melhor, tipo flash Nós é o terror do flash Pesadelo do jadar Se tá em choque vai a pé Se for vai sem segurar Seja loira ou morena Ruivinha ou japonesa Pra subir na minha garupa Você tem que ter certeza Certeza que tu me quer Que vai ser minha menina Mas pra tu sair com o bonde Tem que tá na picadilha do cabelo Feito com a unha pintada Do olho puxado e da pele morena Fazer o que eu mando e pra todo lugar Baixada, odiada Tu quer conhecer o estado Sobe que eu vou a milhão Enquanto as mina vai gatona O nosso bonde vai de Quadradão, 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 quadradão Quadradão, quadradão, de juju de cordão Quadradão, 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 quadradão Quadradão, 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 de juju de cordão O bonde aqui tá pesadão Ai meu parceiro só vim te dizer Só te alertando ao bonde da baixada E quem manda na vó, só leozinho da VP Tô cruz, mano, só fiel Ai meu mano, se liga que eu não tô sozinho Com o mano bolado, com o mano eriquinho Com o meu mano plinho, com o mano tico É só sequência de ratatá E os mano é que vai previsar É que os moleque é que é pesadão Então chega Chiquinho, CH E quem foi que mandou o fogueteiro avisar Que a fita tá da DJB é pergutinho Dos moleque portando uma capa Pistola cromada e vários fuzil Era o toque, mano, teme jeito Não tava atento na situação Contra o trinta em cima da laje Cada soldado com pico Mas hoje é dia de bote Mas se vir mandado vai virar peleira Vinte e quatro por quarenta e oito É atividade a semana inteira A lojinha que tá no progresso Que são nos radinhos, nós tá nos contatos Por favor dá um selfie no Tico E avisos com tensa que tá do outro lado Isso é pra cá, é pra vida O tempo há no tempo e o bonde é sem massagem Atividade no beco Atividade na laje Sem caô, atividade Brato, tomo, queque É o tempo, é o tempo Que tu é que é palma, patatá, tudo no boom Sem caô, atividade Brato, tomo, black É o tempo, é o tempo Que tu é palma, patatá, tudo no boom E nós manda embrazado com o bonde é pesado Se liga moleque que eu vou te dizer É o bonde do menor da queda fechado É o culéuzinho da vipi O meu pinto do nele toalhinha O bonde é pesado e você tá ligado Humildemente pra Eda Biquinha Mais um medley pesado, caralho Tamo junto Baixada Santista Tia Dama É nóis E não para O bonde da Biquinha Deixadão, tamo junto Para não Para não Para isso, tá louco Tá grandão Mais um medley pesado Já era Legal, legal Vai ver aí O Nato vai contar nessa parte É Não para não Mas muito grande ninguém vê, boy Tá louco No máximo uns 12 minutos É Caralho, mas esse cara é a místria Aí, gente, tá umas três cenas Colocando as vítulas do Pochim Uma dali do Pia Fica maneiro, né Isso é maneiro Gente, eu já cheguei o câmera na risada Ha, ha, ha E o vídeo? Olha Passa essa beleza Caralho, meu Deus do céu